Música E aí galera do Arguilho Club, tudo bom? Hoje eu vim fazer o review que eu estou devendo já faz um tempinho No meu Farida Eu não sei certinho o nome dele Não sei só a marca É um arguilho bem bonito Inteiro dourado Como vocês podem ver aqui Ele dividiu em quatro partes O prato O stand dele A base, que é brass Ela é de metal É... A entrada de mangueira é direto no vaso Como vocês podem ver O respiro também É um arguilho rosqueado Não sei se dá pra vocês verem aqui E esse é o corpo Tem como se fosse um mini prato aqui É um arguilho muito bonito Muito funcional Eu fumei já bastante nele Teve até um probleminha aqui Ele acaba meio que oxidando, manchando muito fácil E realmente dá um trabalho de cuidar dele Ele tem... Ele é muito controverso comparando com os arguilhos de hoje em dia Que todos tem uma downstand com um diâmetro muito grande Isso aqui vocês podem ver É pequenininho Aqui na entrada de rocha também Mas mesmo sendo pequena A fumada O peso da puxada é muito leve Pra mim é mais leve que qualquer KM Por aí Só não digo do Scissor Porque eu não cheguei a fumar em um ainda Não tinha oportunidade Mas eu já fumei em diversos KM E esse aqui ainda continua sendo mais leve Compara com qualquer Arguilho Moderno O Mega O God E eu ainda acho que esse aqui é superior em fluxo Mas um ponto que eu gosto muito dele É que mesmo sendo um fluxo tão leve O sabor continua muito presente E a fumaça Meu É incrível Muita gente pergunta pra mim Ah, como é que você vê o nível da água dele? Meu Sinceramente eu não vejo o nível da água Eu sinto Eu vejo pelo peso Eu acostumei com o peso que fica certinho Eu sinto pelo peso Mas tem vários jeitos É bem fácil Pode colocar uma haste aqui Medir o nível da água E medir a downspin aqui do lado Como vocês podem ver Fica bem embaixo Vai em nada de água praticamente Meio copinho da água Pode ver a entrada de mangueira aqui bem larga Pode usar uma Thunderfit Uma Thunder Pro V2 Encaixa tranquilo aqui Deixa eu montar aqui pra vocês verem Ele tem uma saliência aqui Que é pra travar aqui no stand Que é pro arguilho tão barco fácil Ajuda Bastante Como vocês podem ver aqui Muito bonito Muito funcional E só é difícil de cuidar mesmo Pra quem tem preguiça de cuidar E quer manter o arguilho bonito Você não vai fumar num arguilho desse Porque eu mesmo não fumo tanto assim nele Eu gosto muito dele Mas no dia a dia assim Acabo fumando em outros arguilhos Porque esse aqui Você tem que estar disposto a limpar ele De todo momento Porque ele mancha muito fácil Mas ele é um arguilho muito bonito Inteiro, dourado Pequeno, um arguilho de mesa E eu fiquei de cara Com a funcionalidade dele Muito bom Vou acender carvão ali O rocha já tá pronto Eu já volto fumando Mostrando pra vocês aí E falando um pouquinho mais sobre ele Beleza? Até mais galera E aí galera Na Green Club Voltamos Estamos na presença do Kael aqui Estamos fumando Mizumenta Pra variar Que eu gosto de fazer o meu equipamento como teste Pra mostrar que O que é fumo nacional aí O padrão de fumaça e tal Eu tô usando uma Thunder Mid Uma capinha da Raze E uma piqueira da Namor O fluxo ficou bem leve Tá fumacendo muito bem O gosto da meta Tá muito bom No começo Que a gente largou aqui um tempo aquecendo Nossa Tava muito forte Forte demais Então Kael Continua sobre o arguilho Dê sua opinião É a mangueira também Então Meu Sensacional Não tem Não tem outra palavra pra descrever O arguilho Como que a gente falou Com O diâmetro da Da Raze Muito pequeno Só que meu É leve demais É leve demais Não Eu tô pra falar que não Não dá nem pra comparar com o KM Porque ele chega a ser bem melhor que o KM É um Meu É um arguilho Top demais Só que é Bem o que a gente falou Né meu Você tem que ter um cuidado Tem que ter todo um cuidado com o arguilho Porque não é uma Não é qualquer peça Né É uma peça Uma peça especial Essa aí Você tem que Tem que ter cuidado Toda hora que fumar Dá um trato Pra não Pra não deixar Deixar oxidado Pra não dar nenhum beozinho Tem que tá Tem que tá sempre atento com isso Detalhe que eu esqueci de falar Respira muito bom Eu troquei a bolinha Coloquei uma bolinha de plástico Funciona perfeitamente Sempre né Esses arguilhos Normalmente eles vêm com aquela bolinha de ferro e tal Mas meu A bolinha de plástico Também na hora de soprar Fica mais leve Vou pro caramba Só a entrada mangueira aqui Por exemplo O encaixe da Thunder Media Ela é meio pequena Eu vou te colocar uma borracha de rocha E uma borracha de mangueira Pra ela encaixar perfeitamente Mas ó Não solta Tranquilo Fica bem preso Meu Arguilha excepcional Pra mim É o xodó aqui de casa Não é Não é o arguilha de todo dia né Não é É aquele arguilha Casões especiais É aquele arguilha que você pega e fala Hoje eu vou fumar ele Sozinho Ninguém vai fumar Eu vou fumar sozinho Com a queda e sem Top demais Aí ó Vocês podem ver A puxada Leve Baceira Excelente Sabor Forte Aquela meta da digestão Realmente é um arguilha E esteticamente Meu Não preciso nem falar nada É lindo E Meu Ele é completo Ele é bonito Funcionalidade perfeita Tranquilo Esqueci de falar O roxo aqui Estou usando Small Tangiers Com 3 eclamadas Não Então Está lento aqui Nos carvões Já faz 20 minutos e meia hora Que a gente está fumando Vocês podem ver O carvão está até Meio pequeno aqui Mas a fumaça Tem um bom controle de calor aqui É excepcional Mesmo ele sendo pequeno Tudo O que muita gente fala aqui É aquele pequeno Deixa a fumaça quente E esse aqui não deixa Meu Tranquilo E o que a gente falou também Da água Ele vai pouca água Normalmente o pessoal fala Ah pouca água Fumaça Não sei o que Fumaça sai rala Não sei o que Meu A fumaceira branca Está fazendo A fumaceira densa Às vezes não é Não é nem questão Não é nem questão Na água Porque aqui vai Muita pouca água Vocês puderam ver Que no Meu é É isso aqui De água que vai No Dao Steam Meu Esse aqui Um dedinho ali Acima da Dao Steam Está zero O Mega Perfeitamente Ó Vocês podem ver É um arqueira excepcional Recomendo a compra Esse aqui vai ser difícil De achar Se comprei na Mega Tabacaria Onde ele trabalha Esse arguile Quando Quando o Renato Levou pra loja Ele Ele levou Dois modelos Desse Farida Ele levou Esse Farida E levou Um outro modelo De um Outro modelo De Farida Quando Quando chegou Na loja Ele tinha comentado Que aonde ele conseguiu Comprar Tinha apenas Três Três desse modelo E três do outro modelo Até agora Eu não vi Nenhum desse Não vi em blog Não vi Não vi em nada Então estamos aí Esperando aparecer outro Do Fornecedor da Farida Você nunca fez nada Foi o único lugar Que eu achei uma foto dele Não era essa versão Era a versão mais antiga Estamos aí esperando aparecer Algum novo Vai que Alguém tem um aí Um Felizardo Então é isso galera Obrigado aí Por assistirem Qualquer dúvida Me chama no Face Pode comentar Que eu respondo E Então aí Se puder Dar um curtir aí Seguir o canal Aí pra ajudar Eu despedi já Até mais galera Valeu Tchau Tchau